Música Um distúrbio multifatorial caracterizado por bloqueios de sons, repetição ou prolongamento de sílabas. A gagueira é uma perturbação da fala que atinge principalmente o sexo masculino. A proporção é de 3 ou 4 homens para cada mulher afetada na idade adulta. Música Thomas, João e Edson são gagos e ao contrário da maioria encaram a situação de forma bastante descontraída. Thomas, quantos anos você tinha quando a gagueira surgiu? Oito ou nove anos. E como que foi pra você? Foi difícil lidar com isso? Um pouco, devido eu me ultravar muito e a maioria das pessoas não entendeu o que eu falava. Como que é na escola? Como que foi sua infância? Você sofreu muito com isso ou não? Pra você se levou de boa? Foi de boa e geral zoava pra rai lá, mas eu não ligava não. Aí eu comecei a parar porque eles começaram a falar pra me falar devagar, respirar, pensar e meu depois falar e aconteceu. Aí eu não tô tão gago igual era. Edson, como surgiu sua gagueira? Ah cara, isso vem desde quando eu era criança mesmo, entendeu? A gente nem lembra assim quando começou, né? Alguma vez a gagueira já te atrapalhou em alguma atividade? Pra ser sincero, não me atrapalhou não, porque na minha infância eu não era tão gago. Até porque eu não lembro de amigo meu, na época comentando nada disso. Minha origem já nascia assim, desde criança eu lembro que eu sou gago e eles riam muito de mim de ser gago. A sua infância foi difícil por causa da gagueira? Foi difícil, porque a gente era discriminado, né? Eu me sentia menos por ser gago. Mas como eu tinha, eu sempre fui humilde, não ligo. E o que eu importo é que eu sempre, desde pequeno, eu gosto disso, adoro fazer o bem. Edson, você já sentiu algum tipo de preconceito por causa da gagueira? Ah cara, olha só, assim comigo não, porque eu sempre levei isso numa brincadeira, né? Então, as pessoas, mas eles brincam, mas eu brinco também. Se você ficar nervoso é pior. Uma mulher que chama Tânia, disse pra mim, eu recramei com ela o negócio de eu ser gago. Eu tava até interessado nela. Aí ela disse pra mim que ser gago é charme. Aí eu, a partir daí, eu deixei de ficar triste. O mais importante é que eu não sou gago pra me chegar em menino. Então isso tá de valor. O resto... Quando eu estou de bem com a vida, eu sou mais gago. Quer dizer que nesse momento você tá de bem com a vida, né? Eu estou de bem com a vida, porque eu tô muito gago. E quando o assunto é gagueira, há vários mitos envolvendo a temática. Por isso eu vim até as ruas da cidade para descobrir quais são as principais dúvidas das pessoas. Uma delas pode ser a sua. Confira só. Gostaria de saber se a gagueira tem cura. Na prática, não. A gagueira não tem cura. Ela tem tratamento. Mas se a gente pensar que a pessoa consegue, na maioria das vezes, controlar a sua fluência, né? Ela já conseguiu um estágio de que ela não tem a gagueira e só em alguns momentos ou outros ela tem uma desfluência, eu diria que chega-se à cura. Por quê? Porque ninguém é fluente 100%. A gagueira é hereditária? Hoje a gente divide basicamente em quê? Em o fator genético, né? E o fator neurológico por um caso de lesão, né? A criança cai ou o adulto cai, lesiona uma parte do cérebro e aí pode causar a gagueira. Ou o fator hereditário genético, né? Que é uma alteração cromossômica e vai fazer com que essa criança tenha o genzinho alterado e vai ter a gagueira. Uma criança gaga, quando se torna adulta, ela também continua sendo gaga ou não? Algumas crianças podem não continuar gaguejando quando adultas, se for dessa gagueira transitória, né? Que é o período que ela está adquirindo a linguagem. Ou pode ser que as crianças vão continuar gagas porque ela realmente tem a alteração do genzinho lá da gagueira. Então não tem jeito. Ela vai ser um gago e aí ela vai precisar de tratamento. É verdade que o estresse ocasiona a gagueira? A questão psicológica não causa a gagueira. O estresse causa a gagueira? Não. Mas o estresse, ele piora o quadro da gagueira. Porque quando a gente está em um nível de estresse muito alto, o que vai acontecer? Aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial aumenta. Então isso pode fazer com que você tenha a gagueira. Quem consegue controlar, piora às vezes naquele momento. A fonoaudióloga Adriana fez questão de nos dar uma boa notícia em relação ao tratamento da gagueira. Hoje nós temos um estudo muito, muito novo, né? Que se cogita a cura da gagueira com essa medicação. Mas é um estudo que está em teste ainda, provavelmente vai levar uns cinco anos, né? Para poder realmente ser liberado e ver se realmente teve uma funcionalidade. A gente não tem essa medicação no mercado. Então está sendo estudado ainda. Quando o portador de gagueira canta, a voz sai normal ou ele tem o mesmo problema? O gago, ele não para de gaguejar quando ele está cantando, tá? Então ele continua gago. Alguns casos, realmente, a pessoa quando está cantando, ela não gagueja. Mas por outros fatores, né? Mas não só porque cantou não gagueja. Edson é compositor e também ajuda a cantar os sambas em retos das escolas. E ninguém melhor do que ele para esclarecer essa dúvida. Você canta um pouquinho pra gente, então? Vamos tentar, né? Na loteria popular, vou jogar pra que meu sonho aconteça. No carnaval é mocidade na cabeça. Mas infelizmente, nem tudo é alegria. E os gagos ainda sofrem com o preconceito e a impaciência de algumas pessoas. A moça estava com um fone no ouvido, com dois fones. Aí eu fui a ela. Ela tirou o fone pra me ouvir. Me ouviu. Aí eu falei, escuta o Dias, tá, 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 tá. Ela, eu demorei muito a falar. Ela botou os fones no ouvido, cruzou os braços e não olhou pra mim, olhou pra frente. O que você faz quando as pessoas têm esse comportamento, quando as pessoas não têm paciência? É a mesma coisa de ter falado. Eu não mudo nada. Não mudo nada. Isso não importa nada pra mim. Tipo, o apoio da família é fundamental nesse tratamento. Porque não é um tratamento rápido. Às vezes o povo acha ridículo de eu ser gago. Mas eu não acho. E eu acho importante eu ser gago. É isso que importa, né? Você se sentir bem. Eu me sinto bem. E pra mim é tranquilo, tudo tranquilo. Eu não, eu me sinto bem. Sei que tem pessoas que rir, rir da gente. Outros rir pra gente. Outros acham interessante. É muita coisa que eu tenho de interessante que Deus me deu. Tá bom demais. Isso eu sinto só feliz e agradecer a Deus por isso.